Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A Bíblia é um jovem Mais um jovem O meu time não pegou O Hamilton só foi Pega a bola, Caio Ué, é um jovem Como o João em folão é um caminho A Juwelvis Vai o Dada O Elva com a Juá de Dada Cruzamento! A ataque de gavete! Ela vai pra fora Olha a praia, faz o cruzamento, Arthur Dada Belmonte, cabeceão Isso, Dada Belmonte, cruzamento com Arthur, na verdade E o Dada Belmonte, para o outro Sobra com o Dada Belmonte Radar, quadra no meio Revolve ali o trono da Belmonte De novo Levantou na área, tudo de cabeça ao dentro Virou, virou e virou muito bem essa bola Lucas Pendes, não fez o forte Olha o giro, chega bem o Goiás O cruzamento pra trás, tem a chance Grubo Bezenga Grubo Bezenga, a bola tocou no passo esquerdo Até a finalizar Oh, 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 oh I got a premonition, I'm dreaming through the night Oh, my God gets fierce, they're coming outside We got a billion braces, we got this melody And you can trust me, baby, we got everything Call me whenever you feel alone, babe And when you need to cry, I'll be by your side Call me whenever you need someone, babe And when you need to escape from Bye, bye Tchau, tchau.